Fala galera do canal, olha os caçadores 5.5 aqui galera, atrás das pombas voantes da pomba verdadeira, estamos aqui em uma área totalmente diferente, estamos aqui na tocaia, a lagoa é lá, o parceiro está lá na frente, estamos esperando o ponto, esperando aparecer, o parceiro falou que estava passando bastante, está passando bastante aqui, bastante pomba, bastante pomba voante mesmo, mas até o momento elas não estão parando, está bom, mas está passando bastante galera, qualquer coisa estaremos mostrando aí, vamos para o vídeo, olha galera uma máquina aí, a SAG R1000 com a luneta 4x32, olha o chumbo que nós estamos utilizando aqui, vamos utilizar hoje, é o Destroid galera, agrupou bem, aí na nossa SAG R1000, gás RAM de 50, tá bom, vamos esperar o momento aí, e qualquer coisa estaremos mostrando para vocês fazer, vamos procura, tá, agora vocês vai lá passando aí galera galera eu vou procurar É uma galera de pedido. Se inscreva no canal Muita voante galera Veja só o tanto de avoante O trechinho aqui é show Galera, olha o trechinho aqui Rebansando demais aqui Muita, muita voante Veja só aí Muita voce